Essa busca, porque aqui no Brasil se diz de bumbum grande, mas na verdade não é o bumbum grande, é a anca larga, isso aqui largo, quadril largo. Por que esse quadril largo? Quadril largo significa que vai caber bem o bebê ali dentro, terá prole forte, a herança genética, a linhagem vai perpetuar. Isso é, o homem sabe disso? Não, a mulher sabe disso? Não, é inconsciente, gente, vem desde os primórdios. E é uma busca que a mulher também tem, do mesmo jeito que o homem tá buscando uma boa paredeira, uma mulher também tá buscando um bom provedor e aquele cara que gera segurança, fugir disso vai te fazer sofrer.